Clédio, está aguardando algum convidado ainda, né? Não, não. A Thaisa já está presente e o mestre Falcão também, representante do comitê gestor do plano de salvaguarda da Capoeira do Acre e a Thaisa representando o Instituto do Patrimônio Histórico. Ok. Podemos dar início. Certo. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Alcilene, Elivera Alves, eu sou professora de História e vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena. Todos os meses de novembro, o Núcleo de Estudos realiza atividades pertinentes à questão das relações étnico-raciais. Nós trabalhamos no Novembro Negro questões sociais relacionadas à cultura afro-brasileira e nós também temos em abril, a semana do abril indígena, ou mês do abril indígena, nós realizamos atividades relacionadas à questão indígena, da educação indígena, saúde indígena, vários elementos. O Núcleo é composto por pessoas, professores e técnicos de diversas áreas. Então, o Núcleo de Estudos faz uma discussão interdisciplinar. O Núcleo de Estudos existe desde 2015. O professor João Cabral é o coordenador, mas, no momento, ele não pôde participar. Olá, eu sou a vice-coordenadora, estamos nesse dia para apresentar um dos trabalhos que o Núcleo vem desenvolvendo em parceria com o IFAM. E eu vou passar a palavra para o professor Clédi, e ele vai apresentar os nossos convidados que estão colaborando conosco nessa semana, nesse dia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor Alcilene. Então, como Alcilene mencionou, sou professor Clédi, de Araújo Amaral. Sou professor do IFAC Campos e o Branco, da área de Educação Física, e tenho atuado, além da disciplina de Educação Física, tanto com as disciplinas Metodologia da Pesquisa, Lazer e Entretenimento, que os meus alunos devem estar por aqui, já vi alguns, Lazer e Entretenimento na graduação, na pós-graduação, na especialização, tenho trabalhado em algumas disciplinas sobre práticas educativas, sobre práticas, investigações e práticas na educação profissional, e também no mestrado, trabalho com práticas educativas na educação profissional e algumas disciplinas de orientação. Enfim, é uma grata satisfação poder recebê-los todos aqui, ver essa sala cheia, né? E aqueles que não estão aqui, de repente, estão nos acompanhando pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Nessa noite, a gente inicia formalmente, né? Nesse momento agora à noite, já tem algumas atividades acontecendo durante o dia, mas hoje é um dia muito especial para a gente do NEABI, porque em 11 anos do Instituto, em 6 anos de existência do NEABI, a gente tem consolidado algumas ações, e essas ações que são contínuas, em cada mês de novembro, né? A gente vem tratando, fazendo discussões sobre a temática da importância do negro e, enfim, todo o processo histórico que envolve a cultura afro-brasileira tem sido pontos de discussão, não somente pontualmente no mês de novembro, mas a culminância de várias discussões que são tratadas ao longo do ano todo, a gente tem uma culminância com essa Semana da Consciência Negra, que é uma semana bastante simbólica e importante para todos nós. E, no dia de hoje, a gente trouxe duas pessoas que são referências para a capoeira, né? E a gente vai falar da capoeira, mas não exclusivamente da capoeira, pela capoeira, mas a capoeira como uma das manifestações afro-brasileiras, né? Uma cultura que a gente herda com essa herança, toda essa ancestralidade africana, e a gente tem duas pessoas que representam a parceria que o IFAC tem tido nos últimos um ano e meio, principalmente, a partir do momento que o IFAC fez uma parceria com o IFAM, e aí eu queria agradecer a presença da Thaisa Yamure, 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 não me perdoe a pronúncia, tá, Thaisa? A Thaisa é antropóloga técnica do IFAM, e ela tem sido uma parceira incansável nas orientações, na efetivação dessa pesquisa que a gente vai apresentar para vocês, sobre a história da capoeira no Acre, a pesquisa histórica e etnográfica da capoeira no Acre, o mapeamento dos mestres, grupos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma das ações da política de salvaguarda, né? E o mestre Falcão, né, que a gente se conhece muito mais pelos apelidos e depois fica com dificuldade de escrever os nomes também, o Falcão é um cara que tem um nome difícil, é o Jamasson. O Jamasson, nem ele mesmo se conhece como Jamasson, mais, é o mestre Falcão, um dos ícones da capoeira do Acre, liderança de um grupo de capoeira local e representante da comunidade capoeirista, né, dos capoeiristas, junto ao comitê gestor do plano de salvaguarda da capoeira, o qual também agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que ele tinha outras atividades, assim como o Thais está paralelo com outras atividades nesse exato momento. Então, já para darmos início à nossa conversa, como a capoeira é um elemento da cultura brasileira, né? A capoeira é um processo que se desenvolve a partir da diáspora africana, né? Então, a capoeira se desenvolve no Brasil de uma forma fantástica e ela se torna parte da cultura brasileira, porque foi forjada a partir do sangue africano aqui nessas terras, né? Então, existem algumas, várias teorias, mas a capoeira, não só a capoeira, a capoeira é um dos legados dessa cultura afro-brasileira e a gente queria trazer um pouquinho a fala do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma entidade que representa e defende a nossa cultura brasileira. é uma das responsáveis para defender a cultura brasileira. E eu queria que a Thaisa falasse um pouquinho sobre o IFAM, o protagonismo do IFAM nesse processo e falar um pouquinho da capoeira, dessa salvaguarda da capoeira como uma medida de proteção e valorização da nossa cultura afro-brasileira. Thaisa, gostaria que você ficasse à vontade, tem 10, 15 minutos para fazer essa fala. Obrigado. Muito obrigada, Clédir. Boa noite, pessoal. Boa noite, mestre, Falcão, Alcelene, a todas, todos. Bom, como o Clédir disse, eu sou antropóloga, servidora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O IFAM, gente, ele é a autarquia federal que é responsável pela política de patrimônio cultural brasileira. Ela vai falar o que é o patrimônio cultural e vai estabelecer as políticas de proteção e promoção desse patrimônio cultural. No caso, a gente tem patrimônio cultural material, que são as construções físicas, por exemplo, as igrejas de ouro preto, a cidade de Brasília, o Pelourinho lá em Salvador, que são todos bem estombados. Aqui em Rio Branco, nós temos... Aqui em Rio Branco, não, desculpa, gente, no Acre. Nós temos a Casa do Chico Mendes, nós temos o Geoglifo do Sítio Jacossá, que são bens materiais tombados. E também tem o patrimônio imaterial, que, no caso, são as manifestações culturais da população brasileira, das diversas vertentes que compõem o povo brasileiro. Aqui no Acre, o único bem que nós temos registrado como patrimônio imaterial é a capoeira, porque é um registro nacional. Então, é um registro que o IFAM fez esse processo de registro através de um pedido do Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura. Então, lá em 2008, foi feito todo o estudo, o dossiê, para a instrução do processo de registro, e a capoeira foi registrada como um patrimônio cultural brasileiro. E, a partir de então, ela passa a ser reconhecida como um bem cultural que faz parte da nossa herança cultural. E, no dossiê de registro da capoeira, nós temos dois bens culturais, na verdade, não é um só, não é a capoeira. É o ofício de mestres de capoeira, que está registrado no livro dos saberes. São quatro livros que nós temos. O ofício de mestre de capoeira é no ofício dos saberes. E nós temos também o registro da roda de capoeira, como patrimônio cultural, que está no livro das formas de expressão. Então, são dois registros que foram concedidos em 2008. E, a partir daí, o Estado brasileiro passa a ter uma política de salvaguarda da capoeira. Em 2014, a capoeira, também a roda de capoeira, ela se torna patrimônio cultural e material da humanidade. É um título concedido pela Unesco, numa reunião de Paris, em 2014. E ela passa a ser reconhecida mundialmente como um patrimônio da humanidade, um patrimônio cultural brasileiro, legitimamente brasileiro, da humanidade. E eu vou falar um pouquinho sobre o dossiê de registro da capoeira, que vai falar um pouquinho sobre essa história dela e por que ela é considerada pelo IFAM, e pela Unesco, pela ONU, como um patrimônio cultural afro-brasileiro. Bom, historicamente, a gente sabe que nós tivemos aqui a escravização de povos africanos no Brasil. Grande parte deles é de origem do tronco linguístico banto, que é da região de Angola, Congo, aí tem algumas denominações, Cabinda, Quiloa, que são da região centro-africana. Essa diáspora negra para o Brasil, ela trouxe vários patrimônios, na verdade, que são reconhecidos da tapolifã, como, por exemplo, o samba de roda, o maracatu, o jongo. São todos patrimônios culturais que estão ligados a essa diáspora negra no Brasil. E a capoeira é uma delas. E é uma que está presente em todo o território nacional. Hoje a capoeira está presente, na verdade, no mundo inteiro. Como o professor Clébio pode falar depois, praticamente em todos os países do mundo a gente tem capoeira. E é uma manifestação cultural que surgiu justamente como uma forma de resistência dos negros em relação à escravização. Então, eles não podiam ter uma luta, eles não podiam treinar nenhum tipo de combate. Então, eles tinham que fazer uma forma de expressão que misturava todas as suas referências culturais de musicalidade, de cerimônias, cantos, palavras, então, as formas de dança. Então, era tudo ressignificado aqui no Brasil num evento que é a roda de capoeira, que é a dinâmica da capoeira, que surgiu como uma forma de resistência para manter a sua cultura, principalmente, mas também para resistir à violência da escravização. Então, era uma forma de você fortalecer o corpo, de você ter defesa contra a violência que era infligida. Inclusive, a capoeira foi muito importante nos quilombos, para a defesa dos quilombos e também até na própria Guerra do Paraguai. A gente tem a história de capoeiristas participando da Guerra do Paraguai. Então, é uma história muito longa. Mas a capoeira, por ser relacionada aos povos que eram escravizados, marginalizados, ela se tornou algo que era não aceito pela sociedade imperial e pela sociedade republicana também. Então, ela foi proibida não só na época do Império, que surgiu lá no século XVII, XVI, e já era algo que era proibido. E quando você teve a proclamação da República, com toda essa ideia dos republicanos da época de branqueamento da sociedade, de europeização e tudo mais, ela também foi criminalizada. Assim como o samba foi criminalizado, assim como todas as formas de expressão do povo negro foram criminalizadas até os anos 30. Então, a capoeira se tornou crime. E até 1937, 1937, nós tivemos a capoeira constando no Código Penal brasileiro. Foi somente, então, quando teve um processo de modernização, urbanização, aceitação dessa capoeira, que foi iniciada pelo mestre Bimba, uma forma de escolaridade da capoeira nas academias, de formar mesmo uma estrutura de ensino, uma esportização da capoeira. E aí ela foi considerada, já pelo Getúlio Vargas, como esporte nacional, nos anos 30 ainda. Que foi mais ou menos na mesma época que o samba também deixou de ser crime para ser também um símbolo nacional. Então, faz parte desse movimento. E a partir dos anos 30 foi quando surge o IFAM também. Em 1937, ao mesmo tempo que a capoeira deixou de ser crime, que o samba deixou de ser crime, e alguns patrimônios da nossa cultura deixou de ser crime, o IFAM também surge como uma instituição. Então, é criado como serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, depois se torna instituto. Mas o IFAM só vai ter essa função de fazer o registro e a salvaguarda do patrimônio imaterial já nos anos 2000. Foi só em 2006 que nós tivemos uma regulamentação do patrimônio imaterial. É de como você faz, por exemplo, um pedido para salvaguarda de patrimônio imaterial e tudo mais. Apesar de termos decretos a partir de 2000 e tudo mais. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, em relação à capoeira e ao IFAM. É dentro do IFAM, nos dossiês da capoeira, no dossiê lá que foi levado ao Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e foi aprovado, é bem marcado esse caráter da capoeira como forma de resistência, como uma manifestação cultural que é expressiva de toda a história do povo que foi escravizado no Brasil, o povo negro, especialmente os povos de origem banto. Então, a gente tem como patrimônio, justamente por ser uma forma de resistência, justamente por ser uma forma que cresceu, que nasceu e prosperou, inclusive quando era criminalizada, como uma forma de resistência da cultura afro-brasileira aqui no Brasil. E vocês imaginem, então, que até sendo o crime em 1937, e depois só se tornou uma referência nacional e tudo mais, é porque realmente isso é muito forte para o povo negro. Então, é uma cultura que resistiu bravamente a séculos de proibição, a séculos de cancelamento. E hoje nós temos, então, o dever, como Estado brasileiro, temos o dever de reconhecer reconhecer esse patrimônio cultural, reconhecer para dar valor, para falar que realmente é uma manifestação que surgiu no Brasil, que é representativa da história do povo brasileiro. Então, nós temos o dever de promover, defender e divulgar esse bem cultural tão rico que é a capoeira. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. A gente está aqui também à disposição para tirar qualquer dúvida. É isso. Muito obrigado, Thaisa. A fala da Thaisa foi muito curta, mas com muita assertividade e com muitos ganchos para ser aprofundado. Então, tem muitas coisas que são importantes, que o brasileiro, e aí é um problema cultural nosso, que a gente precisa conhecer mais as nossas origens. Então, tem vários pontos da fala da Thaisa que levantam curiosidades para nós, brasileiros, valorizarmos e conhecermos. E, quando a gente conhece, a gente passa a valorizar a nossa própria história e criamos ali, ou resgatamos ali, a nossa identidade, enquanto povo que é miscigenado, que tem sangue preto, mesmo que o seu fenótipo, muitas vezes, não apresente, não esteja tão claro no seu fenótipo, mas a gente precisa assumir que a nossa história é forjada no sangue de pretos e pretas que foram trazidos aqui para essa terra para trabalhar, para fazer e construir esse país e dar sua contribuição, não de uma maneira consensual. Então, faz parte da nossa história um processo de sofrimento, um processo de subjulgação de um povo que forjou quem nós somos. Então, acho que vale a pena a gente ter pessoas como Thaisa no nosso meio, porque ela nos traz vários insights para a gente refletir. E eu gostaria, como o Thaisa fala da importância do IFAM nesse processo e fala um pouco desses elementos da história da capoeira, ao ser registrado o bem, os dois bens que são inerentes à capoeira, o saber do mestre e a roda de capoeira, que é o seu principal símbolo, nós iniciamos ali, a partir daquele período, no Brasil inteiro, e o IFAM, superintendência do Acre, começa a incentivar algumas iniciativas de salvaguarda, porque não é importante estar escrito lá no registro de bens salvaguardados, se não existir, se não houver ações efetivas para que aquilo se perpetue, porque salvaguardar é guardar, é fazer com que aquilo se torne perene. Então, para que a capoeira se torne perene e continue a existir, há de eterno, por toda a eternidade dos anos que virão, desses nossos povos que virão representando os nossos descendentes, é muito importante que tenham ações efetivas, e essas ações precisam ser feitas agora para que as coisas possam acontecer e continuar acontecendo. O Mestre Falcão é um dos baluartes da capoeira criana e ele é uma das personalidades que está lá desde o início do processo de construção, das discussões iniciais que resultou no plano de salvaguarda da capoeira do Acre. Então, Mestre Falcão, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho dessa história, um pouquinho também da sua história, da sua trajetória da capoeira criana, dizer como que a capoeira do Acre começa pela sua experiência, já trazendo um spoiler do que de repente a gente vai apresentar aqui como resultado da pesquisa, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, de maneira breve, mas falar um pouquinho mais, atentando um pouquinho mais para esse momento de construção dessa ação, dessa política que foi instituída logo depois do registro, e como que a capoeira do Acre está em processo, a salvaguarda da capoeira do Acre? Como é que ela está? Boa noite, professor Riquinho, boa noite, professor Alcilene, boa noite, a nossa amiga superintendente do Acre, do IFAN Taísa, boa noite a todos os acadêmicos, também, vejo que o Adama está participando, que também é um capoeirista, e também questionador da capoeira, como o Eliesio. Vou falar para você da angústia, confesso que eu estou sentindo um friozinho na barriga, porque são mais de uma década que estamos trabalhando nessa gestão da capoeira, e em dez minutos falado dos avanços, das conquistas, realmente é uma tarefa difícil, mas dizer que eu sou professor de educação física, sou pedagogo, e mestre em capoeira, e ver a capoeira chegando nesse patamar, realmente é realização de muitos esforços, de muitos capoeiristas que vêm sonhando aí, para colocar a capoeira no lugar que ela merece. Falar um pouquinho da salvaguarda da capoeira do Acre, como já foi muito bem mencionado pela Taís, que fez o processo de construção do plano de salvaguarda nacional, prioritariamente foi construída pelos capoeira, mas que teve todo o apoio da superintendência do IFAM em Brasília, e então o Acre, ele começou a participar de algumas reuniões chamadas encontros pro capoeira, aconteceu um encontro em Pernambuco, aconteceu um encontro no Rio de Janeiro, e um encontro em Brasília, onde reuniu a região Norte. E, nesse encontro, cada estado tinha como tarefa levar as suas propostas, e apresentar no encontro lá, para que pudesse fazer parte do plano nacional. O Acre foi muito bem representado, foi mencionado a participação efetiva do Acre no encontro, e a recomendação, depois da criação do plano da salvaguarda nacional, também foi que fosse criado também um plano da salvaguarda para os estados, porque nós sabemos que cada estado tem a sua realidade e as suas demandas. e aí nós começamos então, aqui no Acre, começar a fazer alguns encontros com alguns grupos, como Liga Acre de Capoeira, Federação, e os grupos de capoeira também, que não faziam parte nem da Liga e da Federação, mas que fazem parte da história da Capoeira do Acre, e juntamente com os órgãos públicos. Então, começou um diálogo com a educação, com a igualdade racial, com o esporte e com as universidades. E aí, nós tivemos uma oficina onde veio um técnico de Brasília, que nos passou todas as orientações de como construir um plano, e aí, na parceria com o movimento de capoeira e as universidades e o IFAM, conseguimos trazer representantes dos 22 municípios e conseguimos, então, a criação do plano estadual da salvaguarda da capoeira do Acre. E esse plano, ele, depois, os capoeiras se sentiram na necessidade de criar um coletivo, um coletivo deliberativo. Esse coletivo, demos o nome de comitê gestor. Em alguns estados, eles colocam como grupo de trabalhos, coletivo de mestres, mas aqui no Acre, consenso pelos capoeiras ficou como comitê gestor. E, falando um pouquinho do comitê gestor, ele é um, como foi falado, um coletivo deliberativo, que ele busca planejar e avaliar as ações de valorização e também execução do que está no plano da salvaguarda. Importante também destacar que no plano da salvaguarda, as pessoas que fazem parte do comitê gestor são mestres de capoeira, são alunos da capoeira, são graduados e são capoeiristas que trabalham em prol da execução do plano da salvaguarda, eles não têm uma renumeração, o comitê gestor ele não tem um CNPJ, ele é um coletivo que também pode receber não só o capoeirista, mas também como algumas outras entidades, seja universidade, seja órgão do governo ou do município e até outras entidades da sociedade civil. E o plano da salvaguarda, nós já tivemos bastante conquista, através do plano da salvaguarda, nós temos hoje a semana da capoeira no município, que é comemorada no dia 3 de agosto, através de uma lei sancionada pela então Socorro, a prefeita Socorro Neres. E também como algumas, digamos assim, metas que nós estamos já vendo que está muito próximo de alcançar, é a inserção da capoeira nas escolas. Nós já estamos já trabalhando com algumas parcerias, nós já entendemos que muitos gestores, principalmente os nossos representantes públicos, eles já entenderam a importância que tem da capoeira, como foi muito bem falado pela Thaisa, toda a trajetória da capoeira, a capoeira ela faz parte da história do Brasil, então é praticamente inaceitável que as nossas crianças, os nossos brasileiros, eles fiquem sem ter o direito a conhecer a sua própria história. Então a capoeira ela faz parte da história dos brasileiros e com certeza ela deve ser ensinada nas escolas públicas do nosso estado e do nosso país. Então foi uma breve apresentação, eu agradeço pela oportunidade e sucesso para o evento. Lediira, eu posso pedir a palavra rapidinho? Com certeza, sem problema. Então, é que eu acabei esquecendo de falar das ações que a gente tem feito, você até falou para a gente comentar sobre isso, eu tinha esquecido disso, gente. Pode ficar à vontade, Paisa. É, foram realizados três fóruns para salvar a guarda da capoeira, para além desses encontros do pró-capoeira que o mestre Falcão falou, esses encontros do pró-capoeira foi o mestre Falcão, acho que o mestre Xandão também e o mestre Moreno participaram, então foi oportunizado que alguns mestres do Acre fossem até esses encontros e depois a gente teve uma mudança do processo de salvaguarda que se tornou mais regionalizado, então eles perceberam que seria inviável fazer a salvaguarda em nível nacional para a capoeira e aí a partir de um certo momento a gente teve o direcionamento da salvaguarda para regionais, então para cada estado iria desenvolver o seu plano de salvaguarda e aí nesse momento lá em 2016, 17 e 18 foi construído então os fóruns de salvaguarda da capoeira em 17 foi o primeiro 18 e o segundo e o terceiro foi o 19 foi o terceiro fórum e nesses fóruns foram construídos então o comitê gestor da salvaguarda da capoeira no Acre que agora fazem parte o Cledir faz parte o Adamo o pessoal é que o mestre Falcão acho que já fez parte acho que agora ele faz parte ainda mestre? esqueci, desculpa faz, né? então já é veterano do comitê gestor já o mestre Falcão então a gente conseguiu consolidar o comitê gestor graças, claro ao trabalho ao empenho dos capoeiristas que aqui no Acre são muito unidos eles assim dentro das possibilidades claro, né? a gente sabe que a capoeira é uma zona de conflito a gente tem aí a rivalidade natural dos grupos dos mestres e tudo mais mas dentro do universo da capoeira o Acre ele é muito bem sucedido em conseguir fazer com que todas as pessoas que sejam atingidas e beneficiadas pelas políticas então a gente tem aí a participação ampla do segmento na política de salvaguarda e também nas câmaras temáticas e tudo mais isso é excelente os capoeiristas já estão participando das políticas públicas isso é para a salvaguarda isso é uma realização que se deu quase que autonomamente a gente nem fez parte disso como instituição já é um é um fenômeno da capoeira do Acre mesmo, né? que é forte a capoeira no Acre e a partir da formação do comitê gestor e das reuniões do fórum também foi consolidado esse plano de salvaguarda e do plano de salvaguarda nós temos já algumas ações realizadas que é, por exemplo a pesquisa que está sendo feita pelo NEAB que é a pesquisa histórica e etnográfica da capoeira e mapeamento dos grupos de capoeira no Acre um trabalho hercúleo que está sendo feito praticamente voluntariamente pela equipe do NEAB porque o recurso é pouco e o trabalho é muito mas está sendo muito bem executado nós temos também já a digitalização de materiais históricos fitas de vídeo históricas recortes de jornal alguns materiais que os mestres guardaram a gente digitalizou está digitalizando para formar um acervo que a gente pretende manter a gente pretende fomentar na verdade a manutenção de um portal da capoeira que tenha que tenha esse acervo disponível de cada grupo a história de cada grupo e esses materiais também vão ser importantes para a gente publicar um livro e um documentário sobre a capoeira no Acre que vai contar um pouco da história dos mestres e dos grupos e temos então essas outras ações também que o mestre Falcão falou que são ações já de organização já do segmento para a criação do dia da capoeira da semana da capoeira e a articulação agora para criação de leis para o ensino de capoeira e tudo mais mas o plano de salvaguarda ele tem várias vertentes inclusive algumas delas envolvem também as instituições de ensino superior que é também o reconhecimento dos mestres as pesquisas que envolvem a capoeira e tudo mais então a gente está começando a executar esse plano foi consolidado em 2019 já no finalzinho de 2019 e agora a gente está começando na execução do plano já com essas ações e dos próximos anos pretendemos continuar a execução das próximas ações que estão previstas posso colocar aqui no chat depois o link para o plano mas é só isso se queria fazer a complementação muito obrigado Taís e só alertando por que que a gente está por que que eu no início eu falava que eles ambos estão em atividades paralelamente porque nesse exato momento está acontecendo uma das ações que está prevista no plano que é uma ação que o IFAM está promovendo uma ação de formação dos detentores detentor é aquele capoeirista aquela pessoa que está envolvida diretamente com a capoeira e aí está tendo uma formação para esses detentores nesse exato momento é o terceiro curso que está sendo realizado pelo IFAM com o financiamento do IFAM o curso de captação de recursos para os projetos de financiamento dos grupos das agremiações que existem no nosso estado então assim nós temos três cursos foram três cursos o primeiro foi em associativismo e cooperativismo os cursos eles envolvem também horas de orientação individualizada então os alunos os participantes que tiverem interesse eles têm uma orientação individual com o ministro com o palestrante para tratar sobre o seu caso específico então o primeiro curso foi sobre associativismo cooperativismo o segundo foi sobre elaboração de projetos e agora nós temos agora iniciando o terceiro curso que é de captação de recursos de gestão de projetos muito bem e eu lembro que uma dessas discussões todas a gente pensava sempre nós precisamos que os capoeiristas se tornem os protagonistas da sua autogestão dos seus grupos enfim e uma das ações que a gente sempre pensava lá na discussão do plano de salvaguarda que eu participei era a gente precisa fazer uma formação de como se organizar o associativismo é uma saída fundamental para quem é do movimento social o terceiro setor é um 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 primero para a economia que acho que alunos também de outras turmas estão participando. Então, falar um pouco desse processo da capoeira dentro do IFAC, e também eu sei que o mestre Falcão e outros mestres têm trabalho em outras escolas públicas, né? Perfeito. Então, mestre Falcão, você quer falar dos locais onde tem aula do senhor? Seu grupo? Pode ficar à vontade. Ah, sim, Cleide. Então, eu atualmente estou trabalhando só mesmo na minha academia, né? Já trabalhei bastante nas escolas, tanto particulares como públicas, mas quem é antigo na capoeira sabe que o sonho do mestre é sempre ele ter sua academia, seu espaço, onde ele possa fomentar o seu ensino e divulgação do seu trabalho. Então, atualmente, eu estou na sede do grupo, né? Do grupo Afroginga, que fica aqui na nova estação. Perfeito, mestre. Obrigado. E também nós temos aqui não só alunos, né? Temos colegas professores, temos o parceiro também do nosso grupo de pesquisa. O professor Alcilene é membro dessa equipe de pesquisadores que estão junto no NEAB fazendo essa pesquisa que a Thaisa falou. E eu queria fazer a apresentação dos dados preliminares e aí fazer o registro da presença do professor Adamo. E dentro da capoeira, como vocês já perceberam, o mestre Falcão tem todos, invariavelmente, a grande parte dos capoeiristas recebe um apelido, né? Isso tem uma história que fica para um outro momento, para a gente falar sobre a história dos apelidos na capoeira. Mas eu sou um contramestre riquinho dentro do meu grupo, dentro do universo da capoeira. Eu sou considerado, eu sou conhecido como contramestre riquinho. No IFAC, eu começo a trabalhar no IFAC, junto com os primeiros professores do IFAC. Então, eu faço parte dos professores antigos, né? Porque eu não sou tão antigo, mas a instituição tão nova e eu, junto com a instituição, vou envelhecer junto com essa instituição. Então, a capoeira no IFAC, ela começa comigo. Eu sou capoeirista há 27 anos e há 11 anos eu iniciei a capoeira no IFAC, o projeto de extensão, foi o primeiro projeto de extensão que nós criamos dentro da nossa instituição. e aberto para a comunidade. E, a partir desse projeto, nós tivemos a oportunidade, é um projeto que eu tenho como um dos projetos exitosos dentro da nossa instituição, porque alguns capoeiristas do meu grupo, do grupo que eu faço parte, e aí alguém falou do mestre Saci, se eu conheço, eu conheço ele um pouquinho, há 27 anos eu conheço ele. A Olivia, que legal! O Saci é meu mestre, o Saci é meu mestre de capoeira, há 27 anos eu sigo o meu mestre, e ele me orienta nessa jornada. Então, o meu trabalho começou com a capoeira no IFAC, quando o IFAC começou suas atividades de ensino. Isso foi, basicamente, setembro, agosto, setembro de 2010. E, nesse projeto, vieram tantos alunos da capoeira, que vinham para a capoeira pela capoeira, vinham para o IFAC pela capoeira, vinham pessoas do grupo, que eu faço parte do grupo candês, eles iam para o IFAC pela capoeira, e muitos deles, ao entrar no IFAC pela capoeira, resolveram ficar no IFAC como estudante. Inclusive, tem o caso de um colega servidor docente, que se tornou docente depois, ele acessou o IFAC pela capoeira, e depois fez concurso e se tornou docente do IFAC. Nós temos muitos alunos que vieram para a capoeira e conheceram o IFAC e se tornaram estudantes, alunos do IFAC. Então, eu tenho muito orgulho de apresentar o IFAC para a comunidade através da capoeira. E, nessa interlocução da capoeira com a comunidade, eu faço parte também, junto com o Mestre Falcão, com o Adam, do Comitê Gestor, e a gente, dentro desse processo de articulação com o IFAM, a gente trouxe uma pesquisa que, para a gente, tem sido um desafio bastante empolgante, pela sua dificuldade, mas não só pela sua dificuldade, como também pela possibilidade que representa esse trabalho. Então, por favor, confirmem para mim se está aparecendo para vocês aí a minha apresentação da minha tela, que eu não vejo mais vocês. Já. Muito obrigado. Então, mas, com essa parceria, o fruto dessa parceria, é uma das ações, é uma das várias ações que está programada, prevista lá no plano de salvaguarda da capoeira no Acre, era, primeiramente, fazer o registro da história da capoeira do Acre. E a segunda coisa que era fundamental, que a gente lá discutia e defendia a importância, é de saber quem somos, quantos somos, aonde estamos, quem são as pessoas que fazem a capoeira do Acre acontecer, quem são os mestres, quem são os grupos, os praticantes no estado do Acre. Então, agora a gente vai apresentar para vocês os resultados preliminares, que a gente está chamando preliminar, porque é um resultado que ainda não está finalizado, que ainda estamos em curso da pesquisa. Mas a gente traz fragmentos da história que a gente foi buscando. Então, a capoeira, a gente tem dividido a capoeira em algumas etapas, algumas fases na história do Acre. A capoeira, olha só, tem tudo a ver com a história do Acre, porque quando o Acre, e hoje, a gente está comemorando, porque, na verdade, amanhã, o Tratado de Petrópolis, que é o processo de reconhecimento, criação do nosso estado, efetivamente, como brasileiro, nesse período, em 1903, três, me corrijam aí os professores de história, mas, em 1903, nós temos a criação do estado do Acre, mas aí nós temos a seguinte situação, a capoeira, a presença da capoeira no estado do Acre, a gente está dividindo assim, a presença de pessoas que praticavam capoeira, e a presença da capoeira como prática dentro do Acre, no nosso estado, e o processo de transmissão desse saber, né? Então, a gente divide, basicamente, nesse período mais antigo da capoeira acriana, o período que tinha capoeiristas, mas não existia, não existe nenhum indício da existência da capoeira, que a gente divide aqui nesse período, do início do século XX, lá com os desterrados, nós temos, em 1904 e 1910, dois movimentos muito fortes, e que uma das punições para os revoltosos, que tínhamos lá, no sudeste do Brasil, especialmente no sudeste, sul e sudeste do Brasil, nordeste também, nós tivemos esses movimentos, né? E as pessoas que eram penalizadas eram mandados para o Acre. Então, quem tinha problema com a justiça, muitas vezes eram jogados, vai lá para o Acre para resolver sua penitência e ir para o Acre. E nesse meio, os revoltosos lá da vacina, e a revolta da Chibata, existiam lideranças, pessoas que eram da capoeira, eram capoeiristas. Então, a gente tem ciência de que alguns capoeiristas foram mandados para o Acre, embora não existe nenhum indício de a capoeira ter acontecido, de fato, no nosso estado, nesse período de 1904, 1910, no início do século. Não tinha indícios, mas sabemos que foram mandados para o Acre alguns capoeiristas. Em 1944, nós temos uma história interessante, que a presença, vindo lá da Bahia, o mestre Zé Bahia, conhecido, ele era mestre de capoeira, Zé Bahia, mas conhecido também, não pela capoeira, no Acre, ele ficou conhecido como o mestre responsável por a doutrina do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Então, em 1944, com o movimento do surto da borracha, eles vieram para o Acre para fazer o cultivo e a extração do látex para a borracha, e nesse período veio o mestre Gabriel da União do Vegetal e sabíamos que ele é um baiano capoeirista, mestre de capoeira, mas, ainda assim, em meados do século XX, mesmo com a presença de um mestre de capoeira, não temos nenhum indício de que o mestre Gabriel, ele praticou capoeira no Acre, que ele ensinou capoeira no Acre. Na verdade, ele se ateve ao desempenho das atividades da sua doutrina que ele havia criado aqui no Acre. E aí, o primeiro relato, e aí nós não temos uma foto para comprovar isso, mas o primeiro relato que nós temos sobre a história da capoeira no Acre é quando vieram os operários lá da Bahia, que eles vieram para a construção da Ponte Nova, daquela ponte Vanderlei-Dantas, que a gente chamava de Ponte Nova, era a segunda ponte, era a ponte de concreto. Ele ensinava... Existia capoeira de rua, os capoeiristas eram os construtores, e aí aqueles que não voltaram para a sua terra, ficaram lá, e um deles era o chamado de baiano, o mestre de baiano, que tinha uma relação com o mestre Caissara, lá da Bahia, e esse camarada tem alguns indícios, alguns relatos, de que o mestre daiano, ele inicia, ele começa a dar aula, mas meio que de maneira muito esporádica, sem uma sistemática, é o que a gente chama capoeira de rua, vai lá, menino, final da tarde, vai tal lugar que vai ter uma aula, vai ter um treino, e aí algumas crianças, alguns adolescentes daquela época, iam lá e participavam. Mas a primeira pessoa que a gente tem com o relato, é o Juscelino, filho do doutor Barral e Barral, que todo mundo conhece o posto de saúde, Barral e Barral, aqui em Rio Branco, mas em 1977, nós temos o relato que o primeiro cara a dar aula de capoeira, efetivamente, foi esse Juscelino, que era um capoeirista, que tinha uma formação em capoeira lá na Bahia, e que a família veio para o Acre, e aí, em 1977, ele começou a dar aula, mas um período muito curto, e aí, logo em seguida, surgiu o mestre baiano, mas era uma coisa muito ainda incipiente, não existia um processo de ensino sistemático, não tinha um local para a prática sistemática da capoeira. Então, a gente diz que, na década de 70, começa o processo da manifestação da capoeira, propriamente dito, com algumas iniciativas da transmissão desse saber. Mas, exatamente, na década de 80, com a vinda do mestre Rodolfo, que ele chega no Acre em 1979, e no início dos anos 80, ele começa, efetivamente, a transmissão desse saber ancestral, que é esse saber que é o bem imaterial registrado, como um bem da cultura brasileira. Então, o mestre Rodolfo, ele é a pessoa que inicia o processo da escolarização na capoeira como grupo de capoeira. E aí, ele traz de São Paulo o grupo cativeiro. Então, a escola, a primeira escola de capoeira acontece com o mestre Rodolfo. Obviamente, que alguns capoeiristas que eram capoeiristas, que a gente chama de capoeiras de rua, alguns se juntaram ao mestre Rodolfo, outros não se adaptaram, porque o sistema de grupo era muito diferente, daquela capoeira mais lusa e sem aquele compromisso com aquela sistemática, e outros não se adaptavam às regras do mestre Rodolfo. Então, acontece a existência desse grupo, que é um grupo pioneiro e que faz uma grande diferença no processo da história da capoeira no Acre. O mestre Rodolfo fica no Acre de final de 79 a 1988, é o processo de ensino que ele traz, e aí ele sai de Sena durante um período e nos anos 90 ele retorna para o Acre, onde ele morre, falecido, em 1996. Então, o mestre Rodolfo inicia vários capoeiristas que hoje são os representantes ou que formaram os que são capoeiristas atualmente. Então, naquela época da década dos anos 80, nós tínhamos o grupo cativeiro e alguns capoeiristas de rua. No final dos anos 80, em 1989, já entre 1989 e 1990, dois grupos novos de capoeiras surgem no Acre. E aí nós temos essas duas lideranças também que vieram de outros estados, um do Rio de Janeiro e o outro de Pernambuco chegam no Acre e começam a liderar aqueles capoeiristas que estavam meio que órfãos, quando o mestre Rodolfo não estava mais no Acre. E aí, essas duas lideranças lançam esses dois grupos novos e acaba com que esses grupos se tornam os grandes referências. Só que nos anos 90, nós temos um processo de expansão da capoeira no Acre. E aí nós temos alguns grupos referenciais da capoeira. Nós temos aqui o Grupo Capoeira Brasil, liderado pelo hoje mestre olho de peixe, o Grupo Abadá Capoeira, que era liderado na época pelo hoje mestre índio, o Grupo Conceição da Praia, que é liderado, que já não é mais o Grupo Conceição da Praia, mas o grupo que é liderado pelo mestre Xandão, e o Grupo Cativeiro, que é o remanescente ainda, um aluno do mestre Rodolfo, que continuou, seguiu, levando o nome da escola, daquele grupo, que foi o pioneiro na nossa trajetória. Então, de uma maneira muito simplista, sem querer esgotar com essa minha fala sobre essa história da capoeira, no Acre, essa linha, eu tentei fazer essa linha do tempo, para mostrar que o processo de expansão da capoeira, ela começa a partir desses quatro grupos, desses quatro núcleos, e esses quatro grupos, efetivamente, os que tinham maior expressividade de quantidade de capoeiristas e praticantes, não só em Rio Branco, mas aí é um processo também de interiorização da capoeira, onde os capoeiristas que eram formados dentro desses grupos, começaram a ministrar aulas no interior do Estado, nós temos as principais referências o Grupo Capoeira Brasil e o Grupo Abadá Capoeira. E aí, o que acontece? Hoje, de 90 a 2021, vocês me permitam fazer esse salto rapidamente, nós temos... Opa, desculpa, mestre, pode falar. Credi, me permita, por favor, fazer uma menção que, se eu não fizer, eu vou estar sendo assim, de forma, vou me sentir muito ingrato. Nessa década de 80, quem me colocou na capoeira foi o mestre Reginaldo, Reginaldo Castela, que é professor da Universidade Federal do Acre, então ele foi a pessoa que me colocou na capoeira, então ele já era professor da universidade e ele fazia um trabalho no Newton Maia sábado e domingo, então gostei só de deixar esse registro, fiz até uma gratidão, porque hoje, se eu sou capoeirista, agradeço a ele. Obrigado, Clédi. Perfeito, mestre, exatamente, então, o que que acontece? Como bem lembrado, nós temos os grupos, que são as escolas, mas existiam aqueles capoeiristas que não se enquadraram em nenhum grupo efetivamente, treinaram com outros capoeiristas que eventualmente faziam parte daqueles grupos, mas eles em si não se colocaram dentro de grupo algum. Um dos grandes exemplos e que foi um dos expoentes da capoeira acriana e que é responsável pela formação inicial do mestre Falcão que está aqui é o Reginaldo, ele mesmo, eu tive contato recente com ele, ele disse que não teve nenhuma formação, não houve nenhum processo dessa formatura dele como mestre, porque ele nunca se vinculou efetivamente a grupo algum, mas o Reginaldo é um mestre reconhecido como mestre da capoeira, reconhecido assim pela comunidade de maneira geral, como mestre de capoeira, assim como outros, o mestre Arlusso, que era um dos ícones da capoeira também naquela época, mas que não se vinculava efetivamente a uma nomenclatura de grupo, né? E aí é muito claro que nesse período alguns capoeiristas que não se enquadravam dentro dessas nomenclaturas, eles acabavam se afastando dessa organização e seguindo um trabalho muito solo, muito individual e esporádico. E aí isso não diminui em momento algum as suas contribuições, né? Mas aí fazendo um salto da década de 90, que houve o boom da capoeira no país e no mundo, no exterior, a capoeira na década de 90, ela começa o processo muito forte que é iniciado lá no final dos anos 70 e meados dos anos 80, o processo de internacionalização, né? Alguns capoeiristas na década de 70 começam a ir por exterior e na década de 80 esse processo é um pouco maior, mas é nos anos 90 que o processo de internacionalização, a capoeira no mundo, né? Passa a se intensificar e obviamente que na década de 90 do Acre também, mas também produzimos e exportamos para o mundo e temos ainda hoje um parceiro nosso acriano daqui de Rio Branco, o mestre Borracha que está lá na Austrália, o próprio mestre índio que não era acriano, mas que forjou uma boa parte de sua trajetória dentro da capoeira aqui no Acre e ele hoje mora no Canadá, então nós temos alguns capoeiristas que saíram do Acre e foram para o mundo e a capoeira hoje, né? Ela está em mais de 175 países em todos os continentes do mundo inteiro, em todos os continentes, claro, do mundo inteiro, todos os continentes a capoeira está presente, a capoeira ela é um dos elementos de maior importância porque inimigos históricos, né? Dentro da roda de capoeira precisam fazer o combate mais amistoso, então assim, nós temos lá em Israel, a capoeira em Israel, os inimigos mortais pelas questões religiosas dentro da roda de capoeira são parceiros, são camaradas, como a gente chama, então a capoeira é um elemento de unificação, é um elemento de força, né? E traz toda a sua história, todo aquele acervo cultural do brasileiro, né? Do jeito engraçado, do jeito brincalhão, do jeito às vezes duro de ser, porque a capoeira é brincadeira, é dança, mas também é luta, e no nosso estado a capoeira hoje se expandiu muito, eu sou fruto desse processo de formação, meu mestre inicia no final dos anos 80, início dos anos 90, e eu começo na capoeira no meados dos anos 90, então assim, eu pude acompanhar o processo de evolução da capoeira e a criação de muitos grupos e a vinda de outros grupos para o Acre, né? Grupos nacionais vinham para o Acre e grupos locais foram surgindo e hoje nós estamos dividindo, pelo mapeamento que a gente fez, nós estamos presentes em 17 dos 23 municípios do Acre, então a capoeira ela está presente em 17 municípios nas regionais do estado do Acre e aí permitam-me apresentar alguns dados bem simples sobre, tentando resumir bastante, hoje nós temos 27 grupos de capoeira no Acre, são 35 lideranças, nós temos, estamos presentes em 17 municípios, existe 131 núcleos de capoeira, obviamente que essa pesquisa ela foi levantada agora, nesse ano, de 2021, e em plena pandemia muitos desses núcleos deixaram de existir e outros não foram contabilizados, então é um dado que a gente precisa tomar ainda um pouco de cuidado na interpretação, porque os núcleos da capoeira, alguns dos detentores não nos passaram com muita propriedade sobre a presença de quantos núcleos efetivamente tinham antes da pandemia, porque a ideia era a gente saber como que estava antes da pandemia para poder perceber como que a pandemia afeta esse processo, infelizmente na busca a gente não conseguiu ter essas informações, mas o Acre a capoeira é muito forte, talvez juntamente com o futebol que é uma situação bem diferente, como diz o Ari Graça do vôleibol, ele diz que o futebol é a religião do brasileiro e o vôleibol, ele tratando do vôleibol era o esporte mais praticado, porque o futebol era a religião, como se fosse uma religião, e eu quero dizer para vocês que a capoeira é um dos esportes mais praticados no Brasil e, quiçá, não o primeiro, viu? Porque não há quase ninguém que não tenha vivência efetiva em algum momento da sua vida da prática da capoeira. Então, a capoeira no nosso estado, apesar de ter basicamente em torno de 45, 50 anos, a nossa capoeira no Acre hoje ela tem, hoje, vivendo a capoeira, praticando a capoeira, ministrando aula de capoeira, nós temos 20 mestres de capoeira no Acre, contra mestres e mestrandos que dão aula de capoeira, nós temos 20, olha, esse número é muito maior de contra mestres e professores, e considerando que tem outros graduados, que a gente chama assim, que não ministram aula, mas temos 20 contra mestres ou mestrando, depende do grupo, vai chamar mestrando, na maioria dos grupos chama-se contra mestre, é aquele cara que está abaixo do mestre. E professor de capoeira, nós temos 29 professores e outras graduações, instrutor, monitor, graduado, aluno avançado, que ministra a aula, nós temos 31. E em nossa pesquisa, nós identificamos que 100 capoeiristas que deram, falaram qual era seu nível hierárquico dentro de seu grupo, 100 pessoas que dão aula, mas na verdade são 105 pessoas, porque 5 pessoas não nos informaram qual era a sua graduação no seu grupo. Dito isto, passando para a etapa final, nós temos os grupos de capoeira existentes no Acre aqui, nominados, o grupo Abadá Capoeira, o grupo Acre Capoeira, que é um grupo de criação local, Acre Brasil de criação local, grupo Afroginga, que é criação local, Associação Cultural Capoeira, grupo Capoeirê, nós temos o grupo Associação Cultural Raízes da Capoeira, que é criação local, Associação Recreativa Mameluco, que é criação local também, Associação Vem Capoeirá, que também é criação do estado do Acre, Axé Capoeira é um grupo internacional, um grupo de outro estado, o grupo Berimbó e Vira, que não é um grupo local, mas é um grupo regional que foi criado aqui no Amazonas, o grupo Besouro Preto Mundangá, é um grupo de criação local, o grupo Senhor de Negro é um grupo de criação local, o União na Capoeira também é um grupo local, o grupo Cambeias, o grupo Capoeira Abolição, o grupo Capoeira Angola, Volta ao Mundo, o grupo Capoeira Arte e Poesia, o grupo Capoeira Nagô, Capoeira Senzala, Cordão de Ouro, Capoeira Angola, Maria Felipa, o grupo Senzala, o grupo Herança Cestral, é o grupo Herança Cultural Capoeira, Naginga Capoeira, a Rede Onca Capoeira, o grupo Abaité, e o grupo Sena Capoeira, como o próprio nome também, é um grupo local criado no município de Sena Madureira. Enfim, como o tempo é muito curto, a gente queria apresentar essa síntese da pesquisa que a gente está conduzindo, e desde já a gente agradece, e gostaria de abrir as perguntas dos nossos participantes. Vamos lá, a Sara já levantou a mão, Cleide. Muito obrigado, Sara, pode falar. Ai, gente, eu estou rindo aqui porque eu estou nas primeiras semanas de aula, mas toda aula eu tenho uma dúvida, desculpa. professor, boa noite. Na verdade, eu tinha duas dúvidas, mas uma já foi sonada pelo mestre, que é se há algum projeto de incluir a Capoeira nas escolas, mas ele já mencionou isso, então, ponto, né? A minha segunda dúvida é diretamente ao IFAC. Eu sou vizinha aqui do IFAC, agora no início de 2022, faz dois anos, e eu vejo o IFAC como um divisor de classes, eu vou usar esse termo, conhecendo a comunidade de trás do IFAC, muitas crianças, dois anos de pandemia, eu queria saber se há algum projeto do IFAC, agora para o retorno às aulas, de, como eu posso dizer, chamar essas crianças para o IFAC, para, antes mesmo da Capoeira entrar na educação, já inserir a Capoeira na vida dessas crianças, fazendo com que a Capoeira continue uma arma, arma, sim, que eu digo no bom sentido, mas de resistência, como a Thais já citou também, só que agora resistência é o quê? As verdades que a gente conhece, mas que, né, vamos deixar de lado aqui, que só, assim, subjetivamente falando, a gente já sabe, né? Aí era essa dúvida que eu queria tirar, se o senhor entendeu bem, se não, pode perguntar o que eu falo. É, Sara, obrigado pela tua pergunta, ela é bem interessante. Para vocês terem uma ideia, a Capoeira, ela é reconhecida como o curso que é criado lá na década de 30 de Capoeira Regional do Mestre Bimba, que vai revolucionar a Capoeira até então, a partir de então, foi reconhecido pelo governo da Bahia como um curso de educação física. Olha só como é interessante, lá na década de 30, ele foi reconhecido, o curso, quem fazia Capoeira formava lá, ele era reconhecido como professor de educação física. A Capoeira, ela fez parte de muitos currículos e também passou a ser um dos elementos, um currículo específico das faculdades, especialmente de educação física, é um dos conteúdos de formação lá, porque é a cultura corporal de movimento ali. Mas também ela dialoga com as artes, dialoga com vários nichos de formação. Por que não a Capoeira na educação básica, se existe já tantas possibilidades de utilização lá no ensino superior, na formação de culturas profissionais, por que não na formação, contribuir com a formação global das nossas crianças, adolescentes e jovens? Então, a Capoeira, ela precisa sim ser discutida, o seu caráter educativo, o seu caráter formador, e, obviamente, não é a Capoeira pela Capoeira. E uma das coisas que a gente sempre defende é que não é a prática de qualquer coisa pela prática, é a prática com orientação adequada. Então, os mestres de Capoeira, os professores de Capoeira, precisam cada vez mais se preparar para esse novo momento para poder a gente utilizar a Capoeira sim como elemento de educação e resistência, porque a natureza da Capoeira é essa. Falando especificamente da Capoeira no IFAC, o nosso projeto, ele não está, ele está parado justamente por conta da pandemia, mas a primeira iniciativa que a gente vai fazer assim que retomarmos as atividades presenciais é voltar ao nosso projeto e fazer de todo um processo de mobilização da nossa comunidade, especialmente do entorno, para isso, viu? Muito obrigado. Se tiver alguma outra complementação, posso fazer. A Débora tem pergunta aí no chat, ó, Ledinho, sobre as músicas cantadas na roda de compécio. Mas, roda de Capoeira, muito bem, Débora Santos. As músicas de Capoeira, elas tinham um processo muito específico, né? E foi, obviamente, vai se ressignificando, vai se reconstruindo aos moldes da sociedade contemporânea. Mas, se você pegar as músicas da Capoeira, existem algumas classificações, algumas pessoas não gostam dessas classificações, mas existe, por exemplo, as Ladainhas. As Ladainhas são aqueles cânticos mais melódicos, que contam uma história, contam uma situação, um fato. E, geralmente, as falas, as músicas que têm essa conotação mais histórica, fala, narra fatos e experiências que os ancestrais cantavam, né? Então, essas músicas de Capoeira, muitas vezes, elas são, vem falando de alguma experiência que o negro viveu, que sofreu do processo de expropriação da sua humanidade que foi feita por outros homens. Então, a Capoeira, a musicalidade, a poesia, é um dos elementos muito ricos da Capoeira. Então, na Capoeira, a gente cria músicas, né? A gente não é só um atleta, um lutador, né? A gente brinca, a gente é artesão que a gente constrói os berimbals, a gente ajusta e constrói alguns, desenvolve a habilidade de construir os seus atabates, os seus instrumentos, né? A gente afina, então, a gente aprende, tem uma educação musical também, e um processo de composição de música, né? Então, a gente tem na Capoeira todo um processo de formação, de um processo de cultura popular que nos forja como um cara pluri, né? O cara plural no sentido de que ele é artesão, ele é poeta, ele é falador igual eu sou, por exemplo, falo pra caramba. Então, a capacidade da gente dialogar, de estar em todos os espaços, a Capoeira nos forma. Fala, Gabriel, Adão. Como a Capoeira pode contribuir para o enfrentamento do racismo estrutural na sociedade brasileira? Muito, muito bem. Ah, vou já falar um pouquinho do desafio. perfeito, Adão. Eu acho que essa sua pergunta, ela é muito, muito rica e essencial para esse tema, para o ambiente que nós estamos envolvidos nessa discussão. Por que a gente tem que falar da Capoeira? A Capoeira, ela é um presente que foi forjado num processo de sofrimento, num processo de expropriação da vida do outro, né? E quando a gente percebe que nesses 300 anos de escravidão que foi submetido para os povos africanos e os seus descendentes, né? Aqui no nosso país, e que gera todo um histórico de discriminação e preconceito racial, especialmente pela questão da cor da pele, quando você vem para a Capoeira e a Capoeira, ela chega lá na sala do senhor, quando a Capoeira ela invade a sala lá da Casa Grande, É a senzala que grita lá na Casa Grande quando você faz o batuque da Capoeira lá, você está desconstruindo esse processo do racismo estrutural. Quando a Capoeira ela chega dos diferentes espaços que tipicamente eram para aqueles mais aleijados, para aquelas pessoas de maior condição social e que essa maior condição social estava muito, muito, vinculada à sua cor da pele e quando você vê a Capoeira a negritude se aproximando, entrando nesses espaços, a gente consegue buscar romper com essas questões de racismo estrutural. Dentro da nossa instituição, quando a Capoeira chega dentro de um espaço escolar, é a negritude que grita, é a negritude que fala alto no processo de se reafirmar como um ser de direito, de fato, com voz. Então, a Capoeira é um espaço para que todos sejam ouvidos. Então, assim, não há espaço para racismo, embora dentro da Capoeira nós tenhamos algumas situações em que reverbera aquilo que a sociedade é. Nós somos construídos como seres racistas, nós somos construídos como seres misóginos, porque é assim que a nossa sociedade nos forja, mas cabe à escola e aí a educação é para isso, para libertar, né? Então, quando a gente trabalha nesse princípio de que a Capoeira vai dar voz aos excluídos, a Capoeira vai dar voz, vai dar espaço, vai trazer aquelas pessoas que estavam lá à margem da sociedade, uma das coisas que a pesquisa nos trouxe é que aqueles capoeiristas que lá atrás eram vistos como pessoas sem importância, sem valor algum, quando eles entram na Capoeira, eles começam a ser vistos, poxa, aquele lá é o mestre Falcão, aquele lá é o cara, é o mestre Saci, aquele lá é o fulano de tal, aquele cara é importante, ele se torna uma referência, se torna uma pessoa que busca nesse processo essa desconstrução, então, é um processo de libertação contínua que a Capoeira permite, possibilita. muito bem, quem mais aqui tem mais? Sobre os apelidos, olha só, sobre os apelidos é uma história bem interessante, porque a Capoeira em 1891, ela era proibida e passou a ser fortemente perseguida, porque em 1888-A, a Lei Áurea, a assinatura e a libertação dos escravos, já não eram mais escravos, mas eles não eram seres humanos como os outros, não eram tratados, não foi um processo de acolhimento daquelas pessoas que eram escravizadas, simplesmente foram jogadas na sociedade e causando aquilo que nós temos até hoje, que são essas desigualdades, forjando ali as desigualdades. Esses escravos, a partir do momento que eles começam a buscar, lutar pela sobrevivência, se organizam muitos deles naquilo que se chamava de malta, que eram as gangues hoje, poderia ser chamada de gangues, e ele sempre dava serviço de alguém com dinheiro, de algum deputado, de algum figurão daquela sociedade que contratava aqueles grupos, aquelas gangues, financiava aquelas gangues para atender os interesses políticos e pessoais. E o que acontece? A Capoeira se tornou proibida, a Marechada Deodoro da Fonseca coloca a lei de proibição da Capoeira. Então, quem fosse pego fazendo Capoeira, os vadios e Capoeira, eram considerados vadios, eles eram mandados para o trabalho forçado lá no Fernando de Noronha e alguns deles até para o Acre, como a gente fala lá dos que foram despropriados. E aí o que acontece? A Capoeira era proibida, mas se ele soubesse que era o Clédide e era o Jamaral que estava lá jogando Capoeira que estava na vadiagem, ali eles se identificaram facilmente quem eu era. Mas se ele soubesse, se ele estivesse lá como contramestre riquinho, não, é o contramestre riquinho. Quem é Clédide Amaral? Não, não sou Clédide Amaral, não, aquele dali é o contramestre riquinho. Então, esse processo dos apelidos surge meio que para camuflar essa questão da identificação individual dos praticantes da Capoeira que eram contraventores naquele processo histórico. Deixa eu ver mais. Cada instrumento contém uma história. E aí, só para você ficar ciente, a Graciane fez uma pergunta muito interessante. O porquê do riquinho, desculpa, Gilvan, o riquinho em 1994, quando eu começo a Capoeira, nós tínhamos ali o filme do Macaulical, que era o riquinho do filme, e ele tinha o cabelinho todo engomadinho, hoje está um pouquinho também, e eu sempre tive o hábito de deixar o cabelo bem engomadinho, a roupinha passada, então eu ia todo bonitinho para a Capoeira, mas aí os caras diziam assim, ixi, lá vem todo riquinho, todo metidinho, todo não sei o quê, e aí eu saia de lá tudo suado, sujo, mas eu chegava na Capoeira bem bonitinho, então ficou essa ideia do filme, todo riquinho lá do filme, mas nunca parecia, não tinha nada a ver não. Essa é a história do meu apelido. Agora, com relação aos instrumentos, só para a gente ter uma ideia, e aí algumas pessoas, por falta de conhecimento, e aí uma das coisas que é importante, o conhecimento liberta, porque a gente tem sofrido muito preconceito, especialmente a partir dos anos, dos anos 80, 90, não existia esse preconceito tão forte como a gente tem mais hoje, especialmente com os movimentos neopentecostais, que perseguem e ditam as coisas que é de Deus e aquilo que não é de Deus, a Capoeira tem sido em alguns momentos taxada como algo demoníaco, porque teria utilização dos instrumentos que são, por exemplo, o acabato, o tambor, é usado no candomblé, por ser usado na Capoeira, a Capoeira tem envolvimento com o candomblé, com a religiosidade de afro e que, de fato, não tem relação efetivamente com as religiões, elas surgem tudo no mesmo arcabouço cultural e que foge a Capoeira, que foge o candomblé, que foge as religiões de matriz africana e todos os folguedos, a cultura afro-brasileira está ali e não podemos dizer que uma coisa é a outra coisa, porque cada coisa é uma coisa, né? E os instrumentos, só para a gente ter uma ideia, hoje o bimimbal é o principal instrumento de referência da Capoeira, mas ele é o último instrumento a fazer parte da Capoeira. Então, existem os relatos que o bimimbal só surge dentro da Capoeira no final do século XVIII, do século XVIII e isso tem um marco, porque o bimimbal ele é desses instrumentos usados na Capoeira, é o único que é efetivamente africano, porque o pandeiro e o atabaque não é de origem africana, então eles são incorporações do substrato cultural que é herdado de um povo para o outro e que chega no Brasil, o pandeiro chega no Brasil nem pelas mãos dos africanos, nem pelas mãos dos povos que vieram para cá escravizados, mas vieram pelos portugueses, o bimimbal sim, há indícios que ele chega pelos escravos, mas o bimimbal também tem sido utilizado lá na América Central, enfim, tem muitas histórias para tratar do bimimbal, o bimimbal não é a principal referência da Capoeira, mas ele nem sempre foi assim, o bimimbal era só um instrumento para chamar atenção nas feiras livres na época do Brasil Colônia e também no início lá no Brasil Império. Deixa eu ver aqui mais, quais são as perguntas? Existe algum projeto ou grupo de Capoeira que alcance pessoas interessadas em participar no município, região do bairro São Francisco Eldorado? Ah, em São Francisco Eldorado tem, com certeza vai ter alguém da Capoeira, a Capoeira vai estar em todos os lugares do município de Rio Branco e se você me der entrar em contato comigo depois, eu posso te passar o contato de quem dá aula lá ou daquela região mais próxima, porque no mapeamento a gente conseguiu identificar os endereços. Inclusive, você me dá um segundinho que eu já passo para você o link do mapeamento e aí você pode ir, você pode ir diretamente no mapa do Google Maps e buscar o, lá no endereço, no endereço a região para você fazer buscar a pessoa que dá aula lá. Inclusive, tem o nome da pessoa responsável, o nome do grupo, enfim. Professor, meu apelido, Ana Vitória Rosas. Ai, Ana Vitória. De ouvir a paleta. Olha, uma das coisas que no grupo candês que eu faço parte, nós temos como princípio, existe a tradição do apelido. Por exemplo, o presidente do grupo candês, o fundador do grupo candês, o nome dele é mestre suíno, o apelido dele é mestre suíno. Então, suíno, imagina por quê? O cara era gordinho, o cara é gordinho. Então, se há um nome que... Olivia Palita, ele lembra do desenho daquela magrinha. Então, assim, na década de 80, na década de 90, esses apelidos eram que quanto mais chateava a pessoa, era o que pegava. Por exemplo, o riquinho não gostava porque eu não queria que as pessoas achassem ah, você quer dar um de riquinho. Hoje eu gosto do meu apelido porque faz parte da minha identidade. Eu acho que chama, vai chamar um dia e eu vou ser rico. É atração, eu digo que o meu mestre está profetizando. Então, o que acontece? Existem algumas coisas de apelido e o nosso grupo, para o nosso grupo, algumas tradições, como o apelido, ele não é uma coisa obrigatória, não se torna uma coisa obrigatória, especialmente por quê? Porque se é uma coisa que vai te depreciar, imagina, nós temos um mestre que inclusive mora no Acre, que foi aluno do mestre Bimba, que é lá da escola do mestre Bimba, que é um dos expoentes da Capoeira Regional, que é o expoente da Capoeira Regional, o mestre Bimba tinha um aluno que ele formou lá chamado de Satanás. Imagina você agora com vocês, o mestre Satanás. Então, assim, não é um nome muito aceitável, um nome muito querido, não é? No qualquer espaço que ele vai chegar, não vai ser um nome muito bem aceito. Ou então, o camarada ser chamado de, sei lá, mata-porco, sei lá, o nome mais estrambólico que eu já vi na Capoeira, o cara é gordo, ele já tem as suas dificuldades com a aceitação do seu próprio corpo, da sua condição física, e tem toda uma sociedade que tem um estereótipo por trás, não é? Então, imagina esses nomes, o quanto que isso não vai pegando. Só um exemplo que é interessante, tinha um capoeirista, ele era chamado de Lacraia, o Lacraia. Só que aí surgiu, depois, aquele Lacraia da dança lá, dos cantores lá que dançavam, né? E aí, poxa, o cara dava aula para a criança, e quando ele chegava lá, dizia, ah, meu nome é Lacraia, e todo mundo já começava aquela coisa, aquela brincadeira chata, e aquilo dali foi tirando a beleza do nome dele, o significado para ele, do nome, do apelido que ele recebeu. Então, ele solicitou a retirada daquele apelido, né? Então, ele, não, meu nome é Santiago, eu não vou ser chamado mais de Lacraia, porque complicou. Ficou uma situação insustentável. Então, é por isso a questão dos apelidos. Machinere, por conta da etnia. Olha que legal! E uma das coisas fantásticas, a Augusta está falando que o esposo é Machinere, o apelido dele é Machinere. Eu acho fantástico, porque a capoeira, quando você valoriza, a capoeira tem essa capacidade de você explorar e deixar aquilo que é melhor seu, por exemplo, os seus ancestrais, a sua etnia Machinere. Não é fantástico você colocar no peito, eu sou contra a mestre rica, mas se fosse contra a mestre Machinere, ali você está trazendo todas as suas heranças, toda a sua história, então é você com todo o teu significado do seu nome. Eu acho isso muito, muito bacana. Qual idade pode participar da capoeira? A capoeira é uma coisa fantástica que não existe limitação para a capoeira. A capoeira é fantástica porque desde bebezinho até idoso. Então, nós temos a capoeira Quindes, o Mestre Falcão é uma das referências no Acre da capoeira para criança, é uma das pessoas que, um dos pioneiros a trabalhar exclusivamente com crianças, fez trabalhos em várias escolas infantis, também trabalhou no Sesc, não sei se o Mestre está trabalhando no Sesc com capoeira, mas eu lembro que o Mestre Falcão foi um dos pioneiros e hoje nós temos muitos capoeiristas bons para tratar da capoeira Quindes, obviamente que o processo pedagógico de ensino da capoeira para criança é diferente do adolescente, do adulto, do grupo de idosos, nós temos também um movimento muito interessante que é liderado pelo Mestre Moreno, que é a capoterapia, que é voltada para a capoeira para idosos. Então, as pessoas idosas fazem a prática da capoeira, obviamente, com os processos pedagógicos adaptados à realidade daquele público. Enfim, a capoeira tem toda essa dinâmica. Graciane, acabou de ver, tem um grupo de capoeira na rua da casa dela, olha só, grupo Arte e Poesia. Caso você não tenha um contato, não esteja lá um contato da pessoa, você entre em contato comigo num particular, manda e-mail para mim, também posso deixar meu WhatsApp para vocês, vocês viram lá na minha apresentação, mas eu posso deixar o WhatsApp, de repente eu posso passar o contato do professor, ou da professora do grupo Arte e Poesia que está próximo da sua casa. O que mais, gente? O que mais? Por que a capoeira era crime? Francisca, exatamente pela questão da violência que eram submetidos os grupos das maltas, as maltas eram capoeiristas, eram ex-escravos, e eles usavam da violência para atender os interesses dos figurões, especialmente os políticos, para atender os interesses deles de subsistência. Então, a capoeira, nesse processo, ela começou a ser marginalizada, então era coisa de bandido, era coisa de vadinhos, e aí, por isso, em 1891, foi considerada pelo decreto presidencial, decreto-lei dos vadinhos e capoeiras. Então, todos aqueles que eram pegos praticando aquilo que chamava de destreza corporal, nome capoeiragem, eles seriam presos de três meses, seis meses, e aí, se fosse reincidente, de três a seis meses, se fosse reincidente, pegavam a pena em dobro, e eles iam para as prisões de trabalho forçado. Eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Mais algum questionamento, pessoal? Professora Alcinene, devolvo para você a fala, viu? Obrigada, professor Clédio, obrigada a todos, a Thais, ao mestre Falcão, quero dizer para os nossos alunos que essa discussão da capoeira, ela também é pedagógica, faz parte da discussão da lei da educação das relações étnico-raciais, e também faz parte da nossa cultura local, né? Tanto que foi dito aqui pelo professor Clédio, de vários grupos, grupos autênticos que nasceram aqui, dentro dessa pesquisa que a gente vem realizando, o que nós percebemos é que a capoeira deu uma identidade para a maioria das pessoas que iniciou a prática, se apaixonaram, né? A capoeira é uma paixão para quem pratica. essa argumentação, ela surgiu a partir das nossas entrevistas com os capoeiristas do Acre. Como o mestre que está lá na Austrália, né, borracha, foi para lá trabalhar a capoeira, viveu da capoeira, vive da capoeira, né, tem as suas escolas, então, assim, a capoeira eram pessoas que estavam aí à procura de alguma coisa e encontraram na capoeira sua identidade. e que a prática da capoeira aqui no IFAC, como aqui começou com o Cledir, ela vai, depois da pandemia, ser retomada. Quem quiser participar das discussões e também do núcleo, que o nosso núcleo também de estudos, também temos alunos participantes, que essas atividades é só uma das, só uma das questões que a gente vem trabalhando, a capoeira é um dos elementos que nós discutimos outros, outros elementos da nossa cultura, da cultura afro-brasileira, da cultura afro-indígena, né, e nós não somos, somos índios e somos negros, e, né, essa coisa, nesse geração, então, a gente está em busca de entender, de discutir e de abordar essa temática. E eu quero muito agradecer, então, a essa bela exposição do Cledir, da Thaisa e do Mestre Falcão. E dizer que nossa programação continua e que nós estaremos convidando vocês para as próximas atividades. Nós já utilizamos uma boa parte do tempo, né, que o YouTube permite, que o YouTube, não, que o Meet permite, e é isso, gente, agradecer a todos. Obrigada. Acho que poderíamos também perguntar, pedir as considerações da Thaisa e do Mestre Falcão e finalizar com o seu Cledir. Isso mesmo. Boa noite. Passar para a Thaisa fazer as suas considerações e logo em seguida já o Mestre Falcão. Boa noite, gente. Só tenho a agradecer aqui por essa noite, né, sempre bom falar da capoeira, aprender mais com o que o Cledir também fala, né, com o pessoal todo. Achei muito interessante o interesse, né, dos alunos aí nos temas, perguntas muito pertinentes. E só isso mesmo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Thaisa. Também agradecer, né, ao professor Riquinho, o professor Cledinho, a professora Alcilene e a toda a organização, né, do evento. Parabenizar pelo sucesso e dizer que estamos à disposição aí para estar participando aí e contribuindo de alguma forma. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Cedir. Obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer a participação muito, muito boa de vocês, a interação. E estamos à disposição, né, quem quiser integrar a nossa equipe de pesquisa, quem quiser se integrar ao Neabi, serão todos bem-vindos. E espero que nos vejamos aí em outras atividades. E no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar lá presencialmente em que a capoeira vai estar rolando aí no IFAC, com certeza. feliz com a participação dos alunos de processos escolares, né, e a gente continua e vamos envolver todos nessas discussões, porque essa é uma discussão interdisciplinar, a discussão que refere-se à toda disciplina, ao trabalho pedagógico, ao trabalho de educativo, ao trabalho do profissional da educação. uma das coisas que eu falava, Silene, para os meus alunos lá do sexto período, é que, enquanto profissionais da educação, é importante que estejam presentes e participando dessas ações, porque, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar inseridos no espaço escolar, seja como gestor, seja como técnico, e é importante eles perceberem que iniciativas como essas são educacionais, são formadoras e necessárias a estar dentro dos espaços escolares em que eles estiverem inseridos, né. Então, eu acho que é um processo, um momento de formação único e muito rico. Eu acho que a gente pode encerrar a gravação e, se estiver fazendo a, reprodução lá no YouTube, pode também encerrar e agradeço a todos. Há mulheres mestres de capoeira? Ah, sim! Nós temos uma... A primeira mestra de capoeira do Acre foi formada esse ano. Mestra Lúbia, lá do grupo Cordão de Ouro. Nós temos uma primeira mestra do Acre. E as mulheres da capoeira do Acre são muito fortes, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, gente. Dá para a gente ver alguns nomes agora, Cleide, porque a tela não mostra todo mundo, né? É verdade, eu estava vendo aqui alguns também, meus alunos. butas. E aí? Greater Nova. また o que é? que tudo. Umbro. E aí? Beleza. Isso. Ainda Hum!